Os nossos antepassados na fé e na fraternidade. Deus elegeu Abraão por fiel amigo, Alcorão. Pela fé, Abraão, obedecendo ao chamamento de Deus, partiu sem saber para onde ia. Bíblia Cristã Deus fez Abraão o pai de inúmeros povos. Escrituras Hebraicas Judeus, cristãos e muçulmanos, unidos aos crentes e outras tradições religiosas e a todas as pessoas de boa vontade, contemplamos o céu e as estrelas que brilham unidas, tal como fez Abraão. O céu dá-nos assim uma mensagem de unidade. Deus convida-nos a nunca nos separarmos do irmão que está ao nosso lado. O caminho do patriarca Abraão não foi fácil. Teve de enfrentar lutas e imprevistos, também na sua própria família. A sua história ensina-nos como começar a viver com fé e esperança. Ergamos os olhos ao céu e acreditemos em Deus, que não deseja que tenhamos inimigos, mas apenas irmãos e irmãs com quem caminhar. Sigamos o caminho da reconciliação para libertar o mundo da violência, da injustiça, do ódio e da autodestruição ambiental. E construamos a fraternidade humana. Não hesitemos em dar o próximo passo. Como filhos de Abraão, unidos a todos os crentes e pessoas de boa vontade, e como irmãos e irmãs, cuidemos juntos da nossa casa comum. 4 de Fevereiro Dia Internacional da Fraternidade Humana 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 Dia Internacional da Fraternidade Humana